Acontece que essa denúncia aí, que esse indivíduo que seria o oriundo da cidade de Timóteo, já com amplas passagens policiais aí, bem conhecido no meio policial, eles teriam vindo aí para o bairro São Domingos, mais especificamente na área das escadarias ali, conhecido como Padre Rocha, e teria ali dominado o tráfico, teria ali sendo ali a liderança do tráfico local. Só que essa denúncia, ela já vem há algum tempo, desde o ano de 2023, as equipes de inteligência já vinham monitorando, já vinham fazendo os levantamentos necessários, contudo, esses levantamentos foram interrompidos, porque esse indivíduo, ele se envolveu numa ocorrência aí, que ficou até bastante conhecida na época, que ele bateu com uma motocicleta na viatura policial, a viatura veio a capotar, a bicicleta que ele estava conduzindo se tratava de um produto de roubo, e ele ainda se encontrava com o mandato de prisão em aberto. Então, esse indivíduo, ele foi recolhido nesse dia, então, cessando aí as diligências por parte aí das equipes de inteligência. Contudo, recentemente, esse indivíduo foi colocado em liberdade novamente, e voltou ainda lá para o Padre Rocha, e retomou lá a liderança do tráfico novamente. Então, as equipes voltaram aí a fazer as diligências necessárias, sendo que nessa data aí, foi visualizado esse indivíduo, ele fazendo a mercância da droga e portando a arma em sua cintura. Havia outros cidadãos, mas não foi possível localizar através das filmagens, de maneira que, com essas informações precisas aí, foi montada uma operação, utilizando em todo o efetivo do tático, praticamente, da letra de hoje, e isso é uma operação bem complexa, devido à geografia do local, é uma escadaria com várias saídas, com várias bifurcações, onde tinha muita região de mata também, mas logramos isso aí, em conseguir cercar todas as pontas, viemos incursionando por dentro das escadarias, e logramos isso aí, em localizar o autor, a arma de fogo e a droga que foi dispensada aí pela amasa do autor, e conseguimos aí efetuar a prisão de todos aí. Sargento Duarte, eles tentaram algum tipo de reação? A reação não se deu na hora da abordagem, né? O indivíduo aí, ele, assim que ele visualizou os equipos policiais, ele tentou invadir, entrou dentro de uma casa, contudo, os militares visualizaram ele entrando, fomos lá e efetuamos a prisão dele. Nesse momento, não houve nenhum tipo de reação. A reação que houve aí é que, quando a gente tentou descer com o autor aí, do local, né? Igual eu citei anteriormente aí, que se trata de uma área de escadarias, algumas, alguma, uma parte da população que estava lá tentou impedir os militares, né? Então, nessa hora aí foi utilizado a força policial, legalmente, nós afastamos ali, foi dado ordem para que o pessoal se afastasse, não foi cumprido, então tivemos que utilizar a força aí, a mínima necessária para acessar aí a agressão, para os policiais conseguirem fazer a condução do autor, e, posteriormente, também tomamos providências legais contra essas pessoas aí. A princípio, vale até ressaltar que, a princípio, seria a amasa do autor e uma outra menor que estava no local. Posteriormente, a amasa do autor foi reconhecida como uma pessoa que teria pego os materiais ilícitos com ele e tentado dispensar próximo da área de mata, próximo às residências. Contudo, igual eu citei anteriormente também, o local estava bem cercado, utilizamos um grande efetivo policial e foi possível o policial visualizar o local exato onde ela dispensou os materiais. Então, posteriormente, fomos lá, recolhemos os materiais e depois, logamos isso em reconhecer essa mulher que, após dispensar os materiais, foi lá tentar ainda atrapalhar a condução do amasa dela aí. A arma foi visualizada aí na cintura dele, inclusive é uma arma aí com numeração suprimida, né, que agrava um pouquinho mais, e também o tráfico de drogas, que foi o que os militares da inteligência conseguiram levantar aí, concomitantemente aí com a localização da quantidade até considerável de drogas aí. Quanto à questão da corrupção de menores, ao meu ver, né, não se encaixa aí devido à menor apreendida e ela ter entrado na ocorrência, digamos assim, a troco de nada, né, apenas para aparecer, quis ele fazer uma gracinha na frente dos policiais, que são equipes sérias, são equipes trabalhadoras, fazem um trabalho muito bem feito, um trabalho embasado, principalmente embasado na lei, e ela tentou ali fazer uma graça, tentou aparecer, tentou atrapalhar, então nós tomamos as providências legais aí, mas não necessariamente ela estava ligada ao tráfico de drogas, a não ser que apareça alguma informação posterior. Esses abordados já eram conhecidos da polícia já? Ele já é conhecido, a polícia militar, é oriundo da cidade de Timóteo, tem diversos passagens aí, inclusive quando menor de idade, estava preso recentemente, já havíamos recebido informações que ele estaria liderando o tráfico local, então já é um indivíduo bem conhecido no meio policial. Tanto que foi um facilitador, né, a gente ter esse conhecimento prévio aí, de quem seria, que quando ele viu a equipe só tentou correr, e entrou para dentro da casa, a gente já sabia que era aquele indivíduo nosso alvo, que era aquele indivíduo que a gente estava procurando, né. Várias vezes aqui a gente vem frisando boas ocorrências aí, cujo o início dela se deu com a denúncia, né, que às vezes chega via 8-1, 1-9-0, com o policial que é mais próximo, enfim, há diversas formas aí dessa denúncia chegar. E é interessante porque esses indivíduos, eles trazem para a sociedade ali, para o meio onde eles vivem, uma série de fatores ruins, né, questão de violência, tira um pouco a liberdade dos moradores. Temos relatos de que esses indivíduos, às vezes, eles expulsam, né, os moradores de certas casas, de certos ambientes lá, justamente para poderem utilizar o local para a traficância. Fora que é sempre, que é sempre chegam também denúncias, citando aí agressões, citando ameaças, o próprio fato da pessoa estar portando ostensivamente uma arma, no meio da rua ali, uma arma de maneira ilegal, também já é constrangedor, já é uma ameaça ali para os moradores, né. Então, é, esse tipo de informação é muito bom, para a gente conseguir ali restabelecer a ordem, restabelecer a paz, para que todo cidadão ali possa viver tranquilamente, né, sem ter os seus direitos ali, interrompidos, né, por esses miliantes. Quais são os policiais que trabalharam sob comando ou ao lado do sargento Duarte? Positivo. Hoje, devido à complexidade da operação, foi utilizada e duas equipes de inteligência, é o comando tático aí, é, do sargento William, a patrulha de prevenção de homicídios, do sargento Gleiser, o tático móvel 2, é comandado por mim, sargento Duarte, e o repemor, comandado aí pelo sargento Wanderson.